Brasileiro fica mais tempo na internet que assistindo televisão. Mais de 770 mil cisternas foram entregues a famílias no semiárido brasileiro nos últimos 4 anos. Quase 5 milhões de meninas tomaram a vacina contra o HPV que previne contra o câncer de colo de útero. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Final de ano, aeroportos operam em esquema especial para garantir tranquilidade aos passageiros no período das férias. Nas estradas, a fiscalização foi reforçada para reduzir os acidentes. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O brasileiro passa mais tempo na internet que assistindo televisão. Mesmo assim, a TV é o principal meio de comunicação dos brasileiros. É o que mostra a pesquisa brasileira de mídia 2015, divulgada hoje. O brasileiro já passa mais tempo navegando na internet que assistindo televisão. São 5 horas por dia conectado. Mesmo assim, a TV continua sendo o veículo mais usado na hora de se informar. As conclusões são da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, divulgada nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, 95% dos entrevistados afirmam ver TV, sendo que 73% tem o hábito de assistir todo dia. As mulheres e as pessoas com mais de 65 anos são os que passam mais tempo em frente à telinha. E o aparelho fica mais horas ligado na casa de quem tem até a quarta série. O rádio vem em segundo lugar na preferência dos brasileiros na hora de se informar. A pesquisa ainda revela que praticamente metade dos brasileiros acessa a internet. O uso do celular para navegar na rede já compete com o uso de computadores. Entre os veículos de comunicação, o que tem mais confiança do brasileiro é o jornal. A Voz do Brasil é o programa mais conhecido entre as formas oficiais de comunicação do governo federal. E o conteúdo é bem avaliado por quem ouve. 45% consideram o programa ótimo ou bom. E 3 em cada 10 entrevistados disseram ouvir a Voz do Brasil pelo menos uma vez na semana. A NBR e a TV do governo federal também foi avaliada. 15% dos entrevistados disseram conhecer o canal estatal. Quanto à comunicação oficial do governo na internet, o portal Brasil é o mais conhecido. Seguido pelo site do Palácio do Planalto e pelo blog do Planalto. A TV Brasil, emissora pública gerida pela empresa Brasil de Comunicação, EBC, é conhecida por 31% dos entrevistados. Os dados da pesquisa vão ser usados para nortear a política de comunicação do governo. A função principal dessa pesquisa é ajudar na nossa decisão de publicidade. Nós vamos fechar esse ano com algo como, vamos lá, 14, 15% em internet, que já é um crescimento muito grande em relação ao 2013. Para a pesquisa, foram ouvidas 18 mil pessoas entre os dias 5 e 22 de novembro em todos os estados e também no Distrito Federal. Mais de 770 mil cisternas foram entregues a famílias do semiárido entre 2011 e novembro de 2014. O resultado supera as expectativas do Plano Brasil Sem Miséria. A estimativa até o final deste ano era de 750 mil cisternas implantadas. Juntos a esses reservatórios, tem capacidade de armazenamento de 12 bilhões e 300 milhões de litros de água. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi responsável pela construção de cerca de metade das cisternas, todas feitas de placas de cimento. O restante ficou dividido entre os demais parceiros do programa, Ministério da Integração Nacional, Fundação Banco do Brasil e Funasa. Apenas em novembro, foram entregues, em média, 692 cisternas por dia, num total de 20.700. No mês de novembro, a taxa de desemprego foi estimada pelo IBGE em 4,8% em seis regiões metropolitanas pesquisadas e não apresentou variação significativa em relação ao mês anterior. A população ocupada foi de 23 milhões 400 mil pessoas. Os principais aeroportos do país estão operando em esquema especial para garantir tranquilidade aos passageiros no período das férias. Uma das medidas é o aumento do número de funcionários nos terminais. As festas de fim de ano se aproximam e os brasileiros já encaram os aeroportos mais cheios em todo o país. Nesta sexta-feira, que antecede o Natal, o Aeroporto Internacional de Brasília, por exemplo, vai receber até a meia-noite cerca de 57 mil pessoas, entre embarques, desembarques e conexões, de acordo com a estimativa da empresa que opera a unidade. E no Saguão, alguns encaram as filas com paciência. Outros reclamam. Está muito lotado, tem muita gente. Tentar manter a calma, porque acho que é inevitável. Realmente existe uma aglomeração, muita gente viajando. Eu acho que não tem como você evitar uma fila um pouco maior, você evitar realmente um trânsito um pouco mais intenso, às vezes perto do aeroporto. Acho que é normal. Tem bastante gente ajudando, as informações são bem emprestadas, está indo bem. A expectativa da Secretaria de Aviação Civil é que durante todo o mês de dezembro, o número de passageiros nos aeroportos brasileiros chegue a quase 20 milhões de pessoas, o que corresponde a um aumento de cerca de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Para atender a demanda crescente até o dia 10 de janeiro, os principais aeroportos do Brasil operam em um esquema especial para agilizar o atendimento e dar segurança e conforto aos passageiros. Somente na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o número de agentes nos terminais cresceu 87%. Identificados com coletes, os servidores circulam pelos aeroportos para fiscalizar o cumprimento de obrigações por parte das empresas aéreas e prestar esclarecimentos ao público. É dever da empresa informar aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voo e o motivo, oferecer facilidade de comunicação para atrasos superiores a uma hora, alimentação adequada para atrasos superiores a duas horas, acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem para atrasos superiores a quatro horas. O que nós orientamos sempre é que o passageiro tenha um problema com a empresa, tenta resolver com a empresa. Não conseguiu, nos procure, já com a reclamação da empresa, para a gente poder cobrar da empresa a resolução do problema. Com o esquema especial de fim de ano, a intenção é que os passageiros cruzem o país com tranquilidade. Mas o pequeno Reni tem mais um pedido. Que o voo não tenha turbulência, porque da última vez que eu vim, a coisa ficou feia. Para evitar as longas filas nesta época do ano, a Agência Nacional de Aviação Civil recomenda aos passageiros chegar aos terminais duas horas antes da viagem para os voos nacionais e três para destinos internacionais. E com a chegada das festas de fim de ano, também cresce o movimento de passageiros nas rodoviárias de todo o país. E para alertar os viajantes sobre os direitos, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, lançou uma nova cartilha. Fim de ano, viagens marcadas e rodoviárias lotadas. Na de São Paulo, por exemplo, a maior da América Latina, o movimento já é grande. E em Brasília também. Os destinos são os mais variados possíveis. Eu viajamos para Tocantins, Arraias. Vitória, Vila Velha, Espírito Santo. Piauí. Eu estou indo para Belém. O número de passageiros que viajam de ônibus pelo país vem crescendo. Aumentou de 9% para quase 15% em relação a novembro do ano passado. A preferência de quem usa esse tipo de transporte é por viagens mais curtas. Evidentemente que é um período de alta. Então, os brasileiros viajam um tanto quanto mais de ônibus por viajar em curtas distâncias. E também quem decide em última hora paga muito mais caro em avião. As festas de fim de ano aumentam em cerca de 30% a procura por viagens de ônibus em todo o Brasil. Mas nem todo mundo sabe exatamente os direitos que tem ao comprar uma passagem. Por isso, o governo lançou uma cartilha para informar melhor o consumidor. Entre as orientações estão as medidas que entraram em vigor no início deste ano, que deixam os direitos de quem viaja de ônibus parecidos com os de quem viaja de avião. É o caso da validade do bilhete da passagem, que é de um ano a partir da compra. A exigência de que as empresas emitam bilhetes nominais para facilitar que o usuário solicite a segunda via do bilhete em caso de roubo ou extravio. Caso haja atraso de mais de uma hora, o passageiro pode optar por pedir o dinheiro da passagem de volta ou seguir viagem em outra transportadora. É importante também os passageiros buscarem no site da NTT a verificação das empresas que são regulares, as empresas que estão autorizadas a fazer esse serviço, porque isso traz uma garantia para o passageiro de que ele está fazendo uma viagem com segurança com uma empresa que está licenciada pela NTT para fazer essa operação. Para os passageiros, quanto mais informação, mais fácil fica exigir os direitos. A pessoa vai ficar sabendo, né? Tudo que pode, o que tem direito, né? Algumas coisas a gente sabe, outras não, então a gente fica por dentro de tudo, né? Nossa, a cartilha é bom. Ficar sabendo mais, porque tem muita gente que não sabe. Eu acho que a gente precisa disso mesmo para saber o que a gente pode cobrar, o que a gente não pode cobrar, né? A cartilha também traz os direitos e deveres dos passageiros de ônibus, referentes à gratuidade de passagens e extravio de bagagem. A publicação completa está no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Até o final do ano, uma ação integrada com os estados e municípios está intensificando a fiscalização nas estradas para reduzir os acidentes. A operação tem como base um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, que detectou os 100 trechos mais perigosos das rodovias federais. Reduzir os acidentes e trazer mais segurança para as rodovias na época das festas de fim de ano. É a quarta edição da operação integrada Rodovida. Ações de monitoramento e também de orientação estão previstas em todo o Brasil até o dia 31 de janeiro. Nós estamos em período de chuva, então a principal orientação é fazer a revisão dos veículos, principalmente em relação aos freios, sistema de amortecimento, aos pneus. E também verificar, manter a distância de segurança do veículo da frente, utilizar o cinto de segurança. A operação se baseia em um diagnóstico da Polícia Rodoviária Federal, que detectou os 100 trechos mais perigosos das rodovias federais em todo o país. Locais como esse, a BR-040, em Brasília, que tem alto número de acidentes e de infrações, como direção perigosa, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. O empresário Alexandre passa pelo trecho crítico da BR-040 todos os dias para ir e voltar do trabalho. Nesta quinta-feira, ele foi abordado pela equipe da PRF. Com documentos e itens de segurança em dia, Alexandre conta que tomou algumas medidas para evitar acidentes no trânsito neste fim de ano. Eu vou estar viajando com a família, eu vou fazer a revisão do veículo, né, e claro, andar dentro das normas, respeitando a velocidade da via. E eu creio que, fazendo assim, a gente já vai estar contribuindo, né. Os esforços da fiscalização são para coibir principalmente o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e a falta de utilização de equipamentos como cinto de segurança e capacete. A policial Pamela alerta para o valor das multas das infrações mais praticadas pelos motoristas. Em novembro, a gente teve alteração dos valores das multas de ultrapassagens indevidas, que são ultrapassagens pela contramão. São em locais em que não há visibilidade, como aclive, declive, curva e também em acostamentos. Então, essas multas hoje são no valor de R$ 957. Também foi feita a alteração do valor de multa de forçar passagem entre veículos, que passou a ser R$ 1.915. E em caso de reincidência, esses valores dobram. É, e um aplicativo de celular vai permitir que os motoristas informem em tempo real as condições das estradas brasileiras. A ideia é que esse serviço ajude os responsáveis a reparar eventuais problemas nas rodovias, como buracos e a falta de sinalização. É uma forma de capturar, no caso, a observação que o usuário tem e, no caso, a visão que o usuário tem com relação à condição da rodovia e para que a gente possa também exigir mais das empresas que são contratadas e estão responsáveis pela manutenção do direito das rodovias federais. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para smartphones com um sistema Android e pode ser baixado gratuitamente pela Google Store. Quase 5 milhões de meninas tomaram a vacina contra o HPV, o que representa 97% do público-alvo. E cerca de 2,6 milhões de jovens foram imunizadas com a segunda dose. Desde março deste ano, o Ministério da Saúde passou a ofertar no Sistema Único de Saúde a vacina contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos. A campanha teve como objetivo imunizar esse público-alvo contra a doença responsável por 70% dos casos de câncer do colo do útero, o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a terceira causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. As adolescentes foram então vacinadas com a primeira dose e, em setembro, começaram a receber a segunda dose da vacina. Uma ajuda para que pessoas com deficiência possam comprar equipamentos como cadeiras de rodas, próteses e até mesmo adaptar a casa para facilitar a vida. A linha de crédito específica para pessoas com deficiência já liberou, de fevereiro de 2012 até novembro deste ano, 153 milhões e meio de reais em crédito. Francisco sofreu um acidente há 20 anos. Teve uma fratura na coluna que o deixou na cadeira de rodas. Mas, ao invés de limitar o dia a dia, a fatalidade motivou Francisco a mudar de vida. Ele virou atleta e precisou de um equipamento adaptado para competições. O equipamento foi financiado em 2012 por uma linha de crédito do Banco do Brasil. A linha de crédito Acessibilidade faz parte do programa Viver Sem Limites. Eu faço rugby em cadeira de roda e precisava de uma cadeira de nível de padrão internacional. Tinha uma de padrão brasileiro e, por esse motivo, deixei de ir algumas competições fora, por não ter o equipamento. A linha financia equipamentos como cadeira elevadora para domicílios, cama hospitalar, serviços de adaptação de veículos, órteses e próteses. A adaptação de um imóvel para pessoas com deficiência também é financiada, incluindo material de construção e projeto arquitetônico. O financiamento pode chegar a 100% do valor do bem ou serviço. O limite é de R$ 30 mil e as prestações são debitadas em conta corrente. De fevereiro de 2012 até novembro deste ano, a linha já disponibilizou R$ 153,5 milhões e o crédito também pode ser financiado por parente ou amigo da pessoa com deficiência a juros abaixo dos praticados pelo mercado. Os beneficiários desse financiamento não podem ter renda superior a 10 salários mínimos. Então, quem tem renda de 1 a 5 salários mínimos tem os juros de 5% ao ano e de 5 a 10 salários mínimos, juros de 5,5% ao ano. Veja bem que nós estamos falando de juros anuais, considerando o índice de inflação de hoje, estamos falando de taxa de juros negativa. É um prazo bem longo, exatamente com uma taxa de juros barata, exatamente para ter uma parcela muito baixa que se enquadre no orçamento do beneficiário com renda até 10 salários mínimos. Quase 90% dos cursos universitários do país, avaliados pelo Ministério da Educação, apresentaram um resultado satisfatório. Cerca de 80 cursos foram proibidos de receber novos alunos em 2015. De acordo com o Ministério da Educação, a medida foi tomada porque eles tiveram um desempenho ruim duas vezes seguidas. No total, foram avaliados mais de 4.500 cursos. E nós convidamos você para a cobertura da TVNBR na posse presidencial no dia 1º de janeiro. Boletins ao vivo, de hora em hora, a partir das 8 horas da manhã, de vários pontos da esplanada. E, a 1h30 da tarde, a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff, com matérias especiais e convidados aqui no estúdio. Você pode participar enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. Esperamos você! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho